O que você está fazendo, filha? Estou brincando. Com o quê? Com machimelo. Com machimelo. Filha. Galera, estou tendo uma ideia, Karina. Qual? Mano, lembra que nós fizemos com aquela bala aquele dia que o papai fez, com a bala fine? Gelatina. Coloquei na água quente e virou gelatina. E se nós colocar o machimelo? Olha só. Se nós colocar o machimelo na água quente... Bora ver o que dá? Bora. Bora? O papai está curioso. Agora eu fiquei curioso. Na maior momento. Vamos lá, galera. Primeiro vamos pegar o negócio de aquecer a água. Você vai ajudar o papai? Sim. Então beleza, então. Só que demora um pouquinho. Depois tem que ir para a geladeira. Mas nós vamos... Aí vai cair a laranja. Nossa, quase caiu a laranja. Bateu aí na cabeça o fio, hein? Segura aqui a câmera para o papai. Segura aqui. Segura aqui desse jeito aí. Isso. Galera, vocês ficam aí. Eu vou ligar esse aqui. Eu vou botar água fervir. Está bem? Porque nós temos que fazer esse negócio aí. Não é não, Karina? Uhum. Nós temos que fazer esse negócio aí. Vamos testar esse negócio aqui, ué? Eu não quero que você comecei na geladeira. Ué, mas como é que ele vai endurecer? Se pôr na água quente não dá para tomar? Porque nós temos que esperar até a mamãe chegar para ela provar a nossa experiência. Como é que ela vai provar a nossa experiência? Vamos fazer, vamos fazer. Espera aí. Vai botar um pouquinho de água aqui? Ih, eu liguei muito pouco a torneira. Espera um bocado. Você vai... Não, não, não. Você vai encher um pouquinho aqui e já está. Dois copinhos. Acho que aqui chega. Dois copinhos de água. Vou ligar. Isso aqui, galera, é para ferver a água, né? Eu já até disse no outro vídeo. E pronto. Ai, quem destruiu isso? Pronto. Liga aqui. Olha lá, acendeu a luzinha. Está fervendo. Enquanto a água está fervendo, o papai vai pegar um copo. Karina, você senta aqui do lado ali. Senta aqui do lado lá. E o papai vai botar aqui no meio, né? Para nós fazer o vídeo. Senta lá, dá de lá. Vai lá. E você quer o quê? Um copo, né? Eu vou pegar um copo para você e uma taça para o papai. Porque a taça é muito fina. Pode ser dois diferentes. Olha, esse copo aqui para você. Nossa, grandão. Fica aí, deixa ele aí. E eu vou pegar para mim uma taça, que a taça fica... Fazer um menorzinho. A taça é para a mamãe. Fazer a taça para a mamãe. E essa taça aqui. Entendeu? Vamos lá. Isso, assim mesmo. Mas calma, temos que pôr água quente aí primeiro. Não é assim, né? Vamos pegar aqui também um garfo para você. Uma colher para você mexer. Toma, uma colher de plástico. Obrigada. Isso. Eu vou rir para ela quebrar. Eu vou pegar uma dessa daqui mesmo. Para nós mexer depois em baixo dela. Agora tem que só esperar a água ferver, né? Será que isso vai dar certo, Karina? Vai. Nossa, que boné vermelho. Bonito, né? Igual do papai. Não, papai. Está sepando. O que é isso? Tem sua mão aí desenhada aí. É um desenho que eu fiz. É um desenho que eu fiz. O que é isso que eu fiz? Nossa, que bonito, né? Você que fez? Que lindo. Olha assim. Marshmallow, ó. Marshmallow. É meu. Será? Galera, é assim, eu estou curioso. Será que vai acontecer quando colocou o marshmallow na água quente? Será que vai derreter alguma coisinha? Não sei. É estranho, né? Porque é assim, a balafine, galera. Quem não assistiu esse vídeo, assista. Eu consegui fazer gelatina usando balafine, mano. Ficou muito da hora. E a Karina aqui, ó, comeu tudo. Ela adorou, né? Agora será que nós vamos conseguir fazer gelatina usando marshmallow? Não sei. É possível, né? Porque eu não sei se marshmallow derrete na água quente, né? Tem uma sujeirinha aqui. Ó, está começando a ferver aqui, já. Calma, calma. A água está acosa. Aí ela começa a mexer. Aí significa que está fervendo. E, galera, segue lá no Instagram, lá, galera. Segue no meu Instagram. Como é que é o Instagram do papai? Carlos Freitas 88. Carlos Freitas 88. É o mesmo nome daqui do canal, Carlos Freitas 88. E também tem minha página no Facebook também. Quem quiser seguir também, eu também posto essas experiências lá também. A página é carlosfreitas88, tá bem? Então, vocês pesquisem. Eu vou deixar o link tudo aqui na descrição da minha página e do canal. Do canal? Não, e do Instagram. Karina, Karina, agora cuidado. Senta e fica quietinho. Porque o filho já ferveu a água, tá bem? O papai vai botar água quente aqui. Galera, se vocês for criança, peça ajuda aos seus pais. Igual eu estou ajudando a Karina. Né, Karina? Meio copinho assim de água. Pronto, deixa a Karina fazer primeiro o dela. Vai, coloca o machimeu lá dentro. Será que... Calma, calma. Está derretendo, Karina. Nossa, olha aquilo, galera. O que está acontecendo? Ele está espumando. Mãe, foi... Nossa, Karina. Coloca mais, coloca mais. Mexe devagarzinho. Olha, olha. Ele espuma na água. Tem que mexer, filho. Tem que mexer. Galera, ele está espumando. Está ficando rosa. Está, está. Põe mais, põe mais, põe mais. A água não pode esfriar, não. Nossa, papai, põe mais. Isso, cuidado com a mãozinha. Agora, afunda aí devagarzinho. Isso, galera. Eu estou aqui ajudando ela. Calma, calma. Meu Deus, Karina. Galera, olha aquilo. Coro escredo, Karina. Galera, olha isso aqui. Calma, calma. Mano, está criando espuma e a água está ficando toda rosa, velho. Vai, mexe, mexe tudo. Tem que mexer eles bem. Será que eles vão... Eles têm que desmanchar tudo. Eu acho que eu vou ligar aqui a máquina aqui para ferver, que eu também vou fazer o meu também. O meu vai dar menorzinho. Olha aquilo. Parece que está virando refrigerante. Olha o barulhinho, olha. Deixa eu desligar aqui a máquina. Olha o barulhinho. Parece que está fervendo, tipo... E o meximento está derretendo, Karina. Continua mexendo ele, tá? Ele tem que derreter todinho. Combinado? Não, não não. Coloca mais um aí, coloca mais um aí. Está ficando com a coroação. Tá, vai ficar gelatina rosa. Você já comeu gelatina rosa? Nunca, não é a minha vez. E nem em Portugal, sozinha. Eu também nunca comi. Nem na Ucrânia, nem em Portugal, nem no Brasil. Nunca vi gelatina rosa. Eita, Karina. Deixa para o papai pegar. Tem muito. Vai, vai, mexe, mexe, mexe. Ela chega. Sim, chega. Mas mexe devagarzinho, tá? O papai agora vai botar o dele aqui também, que eu também vou fazer uma para mim também. É tão muito. É, eu vou botar menos água, galera, porque eu já percebi que ele espuma muito. Olha, está ficando rosa. Vou botar assim. Olha que rosa. Está ficando muito louco, filho. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Olha espuma aqui, espuma aqui. Olha isso, filho. Está ficando da hora. Tira a mãozinha daí, tira a mãozinha daí. Olha isso aqui. Vai, vai, já botei água aqui. Vamos lá. Olha o papai também está espumando, Karina. Dá mais um aqui. Olha lá. Muito rosa. Galera, eu quero ver. Será que vai virar de latina, velho? Mexe, 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 Karina. Não deixa esfriar, não. Afundei ele assim na água, assim, olha. Para ele derreter. Olha lá, galera. Mano, olha o barulhinho. Vocês estão ouvindo o barulhinho? Parece refrigerante. E dá gás. Muito louco, né, Karina? É gás. Derrete tudo, galera. Nossa senhora, velho. Galera, é por isso que eu gosto desses vídeos assim, dessa experiência, galera. Eu sei que vocês podem falar, nossa, grande coisa. Mano, mas eu sou muito curioso com isso, galera. E eu estou podendo fazer tudo isso nesse canal, galera. Por isso eu peço. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal se você vem novo. Porque aqui, velho, aqui dá para nós fazer experiência, né, Karina? É, mas eu não quero. Não vai mais não? Mexe assim. Deixa eu ver. Mas devagarzinho, tá? Isso. Foi isso. Olha o que aqui. Que louco, velho. Eu só... O meu eu botei pouca água. O da Karina tem muita. Pronto. Não pode pôr muita mais não. É só mexer. Senão depois também não vai endurecer a água, né? O objetivo é depois... Que o seu é mais pequeno. O meu é grande. É, nós temos que desmanchar esse manchimelo todinho, tá? Mexe, mexe. Isso. Olha, está desmanchando bem, tá vendo? Quer pôr mais um manchimelo aí? Não. Será que vai ficar durinho o seu? Eu acho que eu podia pôr pelo menos mais um. Eu não estou com medo depois de não ficar duro. Pronto, agora mexe. Não, mexe devagar, filho. Devagarzinho. Sem tornar. Olha, igual o papai está mexendo. Eu desespero. Olha o que topo, galera. Você não está ficando mais rápido. É porque o papai está mexendo redondinho assim, né? Entendeu? Tu não está mexendo? Olha como é que tu está mexendo. E o seu vai se cuidar muito, né? Mas o seu vai ficar mais duro. Tá. O meu é mais duro. Me dá. Desmanchou tudo, Karina. É só esse aí. E esse se não desmanchar vai ficar bonitão em cima. Tu jogou ele para o chão. Meu Deus do céu. Pronto. Agora mexe. Mexe devagar. Eu falo devagar. Mexe rápido. Tem que desmanchar todo o manchimelo assim. Galera, ó. Tivemos que mexer bem. Tem que mexer assim sem parar, galera. Até desmanchar tudo. Eu peguei umas pelotinhas brancas que ficou, fui esmagando aqui. Mas consegui desmanchar todo o manchimelo, tá vendo? Karina também. Ó. Eu ajudei ela um bocadinho aqui. Olha isso. Que da hora, véi. Mano. Ei. Galera, é assim. A primeira coisa eu gostei. Galera. Fala, galera. Vamos fechar a água aqui. Tu entornou o papai. Olha o papai. O papai entornou alguma coisa? Não. Ah, pô. Está gostoso, não está? Dá para você não encostar a roupa. Galera, ó. A primeira coisa que aconteceu, eu adorei já. Porque o manchimelo desmanchou tudo. Isso já é bom, né, Karina? Já é fundamental. Então, tem muita chance de virar uma gelatina, né? Ó. Vou tirar essa colher aqui e botar para lavar. Deixa eu tirar aqui. O meu eu vou pôr na gelatina. Vem, levanta. Vamos lá. Calma, calma. Levanta o meio da cadeira. Levanta o meio da cadeira. Isso. Agora pega o seu. Isso. Agora pega o seu. Não, não. Pega com cuidado. Não é assim. Não é assim. Vai. Vem logo. Olha aqui. Calma. Não, põe embaixo aqui. Isso fica aqui. Deixa eu tirar essas verduras para cima aqui. Deixa o papai arrumar aqui. Chega aqui. O Thaís, lá no cantinho, lá. Porque lá no cantinho fica mais geladinho. Entendeu? Tem que deixar aí umas duas, três horas. Até endurecer, né? E até a mamãe chegar também. Porque a mamãe que vai surpreender. Botar o papai. Olha o que que rolou, galera. Ficou espuma branca. Né? Quem sabe nós não estamos criando uma sobremesa nova, né, galera? Gelatina de machimelo. O meu está no cantinho. Pronto. Fica lá agora. Agora temos que esperar. Não está protegido, né? Agora temos que esperar algum tempo depois. A minha mãe está protegendo o meu. Vou fechar a geladeira aqui. Galera, depois de algumas horas... Olha quem já chegou aí. Moleque! Olha, eu e a Karina inventamos hoje uma coisa. É de machimelo. É de machimelo. Vamos ver se ficou bom? Sim. Então vamos. Pega, pega. Pega a resposta agora. Galera, olha lá. Virou. Olha lá. Não sei, não está tão dura não. Mas virou a gelatina. Cuidado, Karina. Pega o cuidado. Deixa o papai pegar. Deixa essa boneca. Deixa essa boneca. Deixa essa boneca. Deixa essa boneca no canto. Sim, não dá. Toma. Isso. Vai lá. Você acredita que é de machimelo? É de machimelo. Um vai para um e outro para o outro. Toma, mãe. Isso é para você. Eu fiz para você isso. Eu não come com essa cola de gelatina. Você vai provar qual, Karina? Olha lá, olha lá. Virou o meu. Caraca, mãe. Qualquer coisa que você põe na água quente vira gelatina, velho. Você viu? Eu pus primeiro as balas finas e virou gelatina. Agora eu pus o machimelo. Ela é suspeita. É de machimelo. Ela é suspeita a falar. Vamos ver tudo. Então? Então, Karina. Está bom, Nuda? Ela gosta de machimelo? Não, os dois não. Você come um hoje e come um amanhã. Os dois. Muito bom. Está bom? Apanha e a senhora já vem. Você não vai comer mais não, mãe? A mãe não gosta muito de machimelo. Então vamos. Vamos guardar isso aqui. Ficou bom? Ficou bom, não ficou? Eu também acredito. Mas eu fiquei com medo de não virar gelatina. Por acaso virou. Por acaso virou. É rosinha. É rosinha. Então é isso, galera. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam no meu Instagram. E é nóis! É o meu Instagram. E o nome do canal também. E a página no Facebook também. Cartos Freitas 88. Tudo junto.